Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aguinaldo Farias e no vídeo de hoje irei mostrar para vocês, eu estou aqui no bairro de Tambaú, aqui em João Pessoa, na Paraíba, e no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês os principais pontos a ser visitado aqui nos bairros de Tambaú e Cabo Branco. Vou levar vocês ao MAP, que é o mercado de artesanato da Paraíba, e vou levar vocês aqui em outros pontos que merecem ser visitados quando você vier visitar aqui João Pessoa, na Paraíba. Então vem comigo. E bem aqui em frente está o centro turístico de Tambaú. Esse é o centro turístico de Tambaú, você pode vir aqui para levar um, uma lembrancinha aí para os seus. Então vem aqui no centro turístico de Tambaú, também tem, assim como no mercado do artesanato. Ali na frente fica a feirinha de Tambaú. Vamos darmos uma passadinha lá na feirinha de Tambaú. É um ponto que merece ser visitado por você. E querendo ou não, você vai passar por lá várias vezes, estando hospedado aqui no bairro de Tambaú. E aqui é a feirinha do peixe. Esse pessoal que você está vendo ali na frente, é o pessoal que estão ali tomando uma água de coco. Esse é o coco mais barato do Nordeste. Porque se você levar um coco, é R$2. Se levar R$3, você paga R$5. E aqui é a feirinha do peixe, o mercado do peixe. Você vem aqui na feirinha do peixe. E faz aí a sua compra, seu peixe, seu camarão e vai preparar aí para uma boa, um bom almoço. Aqui ao lado fica o Hotel Tambaú, que é esse prédio que está cercado aqui, com esse tapume aí. Ele está em reforma, estão prometendo organizar esse hotel, que ele está fechado aí já faz aí um bom tempo. Vinha numa disputa aí na justiça, que teve um leilão, teve uma equipe da Paraíba que levou vantagem no leilão. Mas aí o pessoal que perdeu, entrou na justiça e vinha aí numa etapa aí de briga na justiça. Mas aí, há um ano e meio atrás, deram o ganho de causa a um grupo paraibano, que é um grupo de hoteleiro aí, um grupo de hoteleiro aí, que adquiriu aqui esse hotel Tambaú. Estão prometendo aí reabrir em breve aí para a população aí e os turistas desfrutados aqui de um hotel diferente, é um hotel bem antigo. Aqui em frente... Aqui em frente é a feirinha de Tambaú, assim como... O nome ali está aí informando. Essa é a feirinha de Tambaú. Que tem, pessoal, já mostrei isso aqui várias vezes, são várias barracas vendendo aí produtos paraibanos. Bolsa, chapéu, chinelo, boné, roupa aí da... Algodão colorido, que é um produto paraibano. É um produto aí desenvolvido pela Embrapa, da Paraíba. O algodão que não precisa de tingimento. Aqui é a parte onde todo o pessoal, todo o turista vem aqui tirar uma foto. Aqui no... Bem em frente aqui a feirinha, tem aí a feirinha de Tambaú, mercado de artesanato, feirinha de artesanato de Tambaú. E aqui, pessoal, tem... Tem esse espaço aqui com várias ilhazinhas, ilha 1, ilha 2, que vende aí todo tipo de alimentação, pastel, hambúrguer, a famosa tapioca. Então você vem aqui no final de tarde ou no início da manhã, como tem ali... Hoje já são meio-dia e 15 minutos, tem ali um pessoal ali almoçando. São várias barracas servindo aí alimentação. Aqui em frente o Hotel Tambaú. E mais um pouco aqui da feira, que tem aqui o outro lado. É o mesmo segmento, várias lojas com vários... Vários... Produtos. Voltado aí para atender... O turista que vem aqui e quer levar de presente uma lembrança. Aqui tem o nome Eu Amo Jampa. Antigamente, no passado, ali no Largo de Tambaú, era esse o nome que tinha ali. E agora mudaram para João Pessoa. Aqui tem o Espaço Nordestino. Espaço Nordestino. Espaço Nordestino. Aqui, bem aqui em frente ao Mercado do Peixe, você tem aqui o CATE, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Você tem aí, quer pegar informações, vem aqui. Tem vários guichês ali. No domingo eu não sei se funciona. Aqui tem o centro turístico de Tambaú. São várias lojinhas com os produtos aí, mercadoria aí para castanha de caju. Esse é o Sabor do Sertão, são várias lojas vendendo aí. É um espaço aí, dedicado aí para os lojistas expor aí os seus produtos. Moda praia, ótica. Tem uma agência aí do Banco do 24 Horas. E aqui por trás. Tem aí o centro. E o artesanato de Tambaú, o Júlio Rafael. Vamos dar uma entradinha. Também, pessoal, são várias lojas. Várias lojas. Moda praia, bolsa. Vários produtos aí para você. Produto de renda. A arte do algodão colorido. Espaço bem legal. Interessante você vir aqui, visitar esse local. São várias lojas. São várias lojas. E aqui por trás. Tem várias outras lojinhas. Se você quiser comprar aí uma fruta, uma verdura. Você vem aqui. São várias lojinhas aí de... Podemos chamar vários pequenos sacolões aí. Vende produtos aí de frutas, verduras. Aqui uma padaria. Vamos dar uma volta aqui por trás. Se você quer comprar uma fruta, um abacaxi, uma manga, um morango, castanha. Aí a castanha de caju. Aqui, laranja, banana. Feijão verde. São vários produtos aí vendendo. Espécie de sacolão. Bem aqui em frente ao mercado do peixe. E você tem aqui a avenida Rui Carneiro. E ali na frente fica o MAP. E a ideia é irmos lá para mostrar para vocês. E aqui está o MAP. Mercado de Artesanato Paraibano. Vamos entrarmos aqui para mostrar para vocês. Está aí, ó. Mercado de Artesanato Paraibano. Das 9h às 19h. Domingos e feriados, das 9h às 18h. Vamos dar uma entradinha? Olá. Olá, velho. Logo na entrada você tem aí música ao vivo. Aqui tem um pouco da história aí da bandeira da Paraíba. Olá. Vamos entrarmos aqui. Achei seu chapéu, madrinha. Vai. Espera aí. Sempre sem pedir licença. Tem aqui vários recados. Vamos aqui mostrar isso aqui. Alto da Compadecida. Obra do Paraibano Ariano Suassuna. Você sabe que essa comédia foi gravada aqui em uma cidade da Paraíba. Cidade chamada de Cabaceiras. Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando a cidade de Cabaceiras. Tem aqui Paraíba, Xodó do Nordeste. Em alguns pontos aqui tem música. Acho que terei que cortar, porque aqui tem um ponto de música ambiente, né? São várias lojinhas que vale a pena você. Tem muito produto aqui, pessoal, voltado aí para o mercado do algodão colorido. Como eu já falei, é algo desenvolvido aqui pela Embrapa da Paraíba. O pessoal chama de algodão colorido, né? Algodão natural. Tem várias peças aqui para vender. Manta de casal, R$40. Manta de solteiro, R$35. Vários produtos aí para... Cama, mesa e banho. Aqui tem bolsa de couro, chapéu de couro, chinelo de couro. Vários produtos aí para você levar e presentear aí os seus. Esse, pessoal, é um espaço que você não deve deixar de visitar quando vier aqui a João Pessoa. Vem aqui, ó, essência nordestina. Acabei movimentado, meio-dia. São dois andares. Vamos dar... Eu estou aqui no... No primeiro, né? Tem bonequinha de pano. Aqui, ó, delícia do sertão. Vende doce, cocada, castanha. Cachaça aqui da região. Castanha do Pará, castanha de caju. Essa aqui é a loja moda couro. Tudo aí na parte de couro. Chinelo de couro. Bolsa de couro. Tem a loja aí, Bela Jampo. Com vários produtos aí, souvenirs, né? São meio-dia e trinta minutos. Esse é o local que você deve colocar na sua agenda para visitar quando estiver aqui em João Pessoa. Aqui é renda, né? Tudo de renda. Aí as ruas recebem nome. Essa aqui é a Rua Tambaba. Olha lá, as redes. Produtos de couro. Bordado, né? Muita coisa aqui bordado. Mais produtos de couro. Vai levar um chaveiro para casa. Uma boneca aí de pano. Um barquinho aí, demonstrando aí o amor a Paraíba. São vários produtos. Muita coisa interessante. Isso aqui é brasão, né? Das famílias. Vou levar um brasão aí. Com a história aí, com a história aí do nome aí da família, é só vir aqui. Pessoal, vale a pena você que está visitando João Pessoa, vir aqui no MAP, Mercado Paraibano de Artesanato, Mercado de Artesanato da Paraíba. Vale a pena você vir aqui visitar, porque tem vários produtos. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai levar alguma coisa para presentear os seus. Outro ponto que merece ser visitado aqui no bairro de Itambaú é a Expo Center, Expo Feira, né? Expo Feira. Vou mostrar para vocês aqui esse ponto aqui que merece ser visitado. Quando você estiver aqui em João Pessoa. São várias lojinhas, como já mostrei. Não vai ser problema para você levar uma lembrança para casa. Aí, são várias lojas. Produtos regionais, castanha, doce, bolo. Rapadura na palha. Então pessoal, é só entrar aqui. Na Expo Feira e levar sua castanha. E ao lado dele tem aqui, Empório do Nordeste. É o mesmo segmento, produtos aqui, nordestino. Cama, mesa, banho, moda praia. E aqui, bem no final do muro aqui do Hotel Itambaú, que está cercado aí para a reforma, você tem a vila turística. É esse cantinho aqui, para você também levar presentes aí para a sua casa, para os seus amigos. São várias lojas, não vou entrar, é o que vocês têm visto aí. Aqui também você consegue locar uma bike para fazer um passeio. E aqui você tem os passeios aqui das piscinas. Nesse percurso aqui do calçadão, você vai encontrar várias pessoas vendendo passeios de catamarã aí, para conhecer aí as piscinas naturais. É um calçadão bastante movimentado. Pessoal, vem aí curtir, mesmo sem sol, olha aí. Aqui tem uma academia ali, ao céu aberto. Pessoal aí praticando esporte, outros fazendo, alguns fazendo exercícios. Então, se você não quer almoçar aqui nos quiosques aqui da Orla, é só procurar que o pessoal vai te indicar aí vários restaurantes que tem nessas laterais aqui. Tem vários lugares para você fazer um lanche, você almoçar e está aqui, olha, padaria Cravo e Canela. Servindo aqui sanduíche, sopa, tapioca, cuscuz, vários sucos, cerveja, rabada, bode. É esse aqui. É a padaria Cravo e Canela. E saindo de Tambaú, lá da Feirinha do Peixe, ali do Bahamas, sem andar muito, você chega aqui no Largo de Tambaú. Que é esse ponto aqui, bastante procurado pelos turistas, porque é aqui que tem a prova que você esteve em João Pessoa. Ali está o letreiro João Pessoa, o primeiro sol das Américas. Isso aqui é a divisa dos dois bairros, Tambaú e Cabo Branco. Tambaú termina aqui, nesse Largo. E daqui para frente você está no bairro de Cabo Branco. Então, esse, como eu já falei, é o local mais disputado. São dezenas de pessoas tirando foto. Tem até um pessoal ali com um drone. Fazendo um pequeno vídeo, pequena foto, para você levar para casa. E aqui nesse ponto, você consegue locar, ou alugar, como queira, uma bicicleta, um triciclo, uma bicicletinha elétrica, para você dar uma volta aqui no Largo de Tambaú. E aqui pessoal, estamos saindo aqui do Largo de Tambaú. E bem aqui na lateral, fica o famoso Hotel do Hulk. E fica aqui bem em frente a essa praia espetacular aqui, nas divisas de Tambaú e Cabo Branco. De Cabo Branco, você vai ter vários quiosques, oferecendo aí almoço, cervejinha gelada, coco verde, um camarão alho e óleo, um peixe frito. Aqui são várias ilhazinhas, com vários quiosques, para atender aí os turistas que vêm aqui a João Pessoa. Se você quer alugar uma bike, tem aqui esse ponto aqui, que é para aluguel de bike. São várias bikes, tem motinha elétrica, tem triciclo. Você vem aqui, negocia aqui com o pessoal e faz uma pedalada aí, pela orla de Cabo Branco e Tambaú. Aqui em frente fica o empório do açaí. E a mante aí do açaí, não pode deixar de ir embora de João Pessoa, sem provar aqui, o açaí aqui. Do empório do açaí. Você sabe que João Pessoa é uma das capitais mais baratas do Nordeste. Então, vou mostrar aqui para vocês o cardápio aqui desse quiosque. Olha aí. Peixe frito ali, R$ 49,00. Camarão, R$ 29,00. A cerveja Petra, R$ 10,00. E Itaipava, R$ 8,00. A 20 metros do hotel, você pode estar na praia mais famosa da Paraíba, que é a praia de Cabo Branco. Por que eu digo que é a mais famosa? Porque você está colado com a Praia dos Seixas, que é onde fica o ponto mais oriental das Américas. que nada mais é do que aquele ponto lá, que você vê nas imagens lá, aquela quina ali, é a praia dos Seixas e o farol do Cabo Branco, fica tudo ali, que é o ponto mais oriental das Américas. Que aqui você vê que, mesmo com chuva, o pessoal vem à praia. Boa parte desse povo não é turista. É aqui local mesmo, é das cidades vizinhas, dos bairros aqui de João Pessoa, mas também tem uma boa parcela que é de turista. Se você é amante de um bom churrasco, uma boa carne aí na brasa, você tem aqui a Sal e Brasa Churrascaria. E fica bem aqui, no centrão aqui do bairro de Cabo Branco. Perceba que são 12 horas e 30 minutos e está bem lotado ali, muita gente aí frequentando a churrascaria aí Sal e Brasa. Como eu falei para vocês no início do vídeo, tem alguns locais que eu mostrei para vocês, que você não pode deixar de visitar quando vier aqui a João Pessoa, que é a Praia de Tambaú, alguns pontos, e a Praia de Cabo Branco, que é esse calçadão que nós estamos aqui agora. Aqui é o Parque Cabo Branco, que é um local que você deve vir, visitar, só que isso aqui só funciona a partir das 17 horas. Ele só abre aí para as barraquinhas funcionarem a partir das 17 horas. Então esse aqui é o Parque Cabo Branco, que você também deve visitar aqui, quando estiver de férias aqui na cidade de João Pessoa. E você que é amante da comida nordestina, não pode deixar de visitar aqui o famoso Bar do Cuscuz. Que ao contrário do que muitos pensam, não só vende, só bota cuscuz para o povo. Tem vários outros pratos atendidos aqui no Bar do Cuscuz, que fica aqui na Orla do Cabo Branco. E aqui bem em frente ao Bar do Cuscuz, você tem essa entrada aqui, que dá acesso a essa bonita praia. Hoje podemos dizer deserta, porque o sol não está chamativo. Choveu até há alguns minutos atrás. Música 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 Agradeço aí se você deixar um comentário, se você deixar o seu like Se você recomendar aí nas suas redes sociais Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu meus amigos, um abraço